Ok, vamos lá. Vire à esquerda. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à direita. Recalculando a rota. Vire à direita. Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Eu encontro uma rota. Esqueça isso, 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 eu encontro uma rota. Esqueça, eu encontro uma rota. Esqueça isso, 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 eu encontro uma rota. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL